Fala pessoal, o programa está ligado começando e hoje nós vamos falar sobre um filme que foi produzido, filmado e todo feito aqui na nossa cidade e esse é o nosso assunto de hoje. Quer saber que filme é esse? Então roda a vinheta! Agora chega de mistério, estou falando do filme Ressurgido. Esse filme que foi filmado, produzido e dirigido foi feito todo aqui na nossa cidade e aposto que você vai reconhecer alguns lugares. Então roda o trailer! O mundo mudou muito mais rápido do que vocês podiam notar. Tiveram a proeza de construir sua própria maneira de perder o controle sobre si mesmos. Você tem cinco minutos. Defensora, ambos já estamos metidos nisso até o pescoço. Só que você não tem a mínima ideia da gravidade de tudo isso. Vocês acreditam que realmente estão no controle de suas atitudes? Quem é você? Das suas mentes. Merda. Dos seus corpos. E esse foi o trailer do filme Ressurgido, que foi lançado em uma produção aqui de Maringá e hoje eu estou com o Ribamar Nascimento, ele que é o diretor do filme e veio falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Olá Ribamar, tudo bom? Tudo bom, Luan. E já vamos começando, Ribamar, já falando sobre algumas curiosidades do filme. Eu queria saber como é que foi produzir um ficção científica aqui na nossa cidade. Então, desafio, né? Produzir ficção científica no mundo inteiro já é um desafio, né? É um gênero complicado tanto de escrita como de produção, né? De arte, enfim, fotografia geral. E no caso de Maringá, a estrutura que a gente tem não é ainda no Brasil pra uma ficção de alto nível, né? De muita qualidade. E o que a gente tentou fazer foi uma amostra. Então, a gente tentou juntar forças aqui de Maringá, Londrina, com atores de São Paulo, Rio e Maringá, criando tipo uma força-tarefa mesmo pra conseguir fazer esse tipo de material, É uma amostra, né? Ele é um curta-piloto, Luan. Ele é um curta que pode se tornar um piloto de série. E a ideia é essa, né? Ele dá um gostinho de quero mais e a ideia é você criar um mundo, né? Então, ele apresenta o início de um mundo e o público, o feedback do público é o que vai tornar isso uma série, de fato, né? E o que é o mais difícil? É a parte da produção ou a parte de montar um roteiro de ficção científica? Então, eu acho, assim, os dois são difíceis, mas eu acho que a produção talvez seja mais complicada mesmo, porque ela envolve muitas pessoas, né? Muitas datas de muitas pessoas, cruzamento de agendas, disponibilidade, estrutura de equipamentos, disponibilidade dos locais, né? A gente teve que visitar, a gente teve em torno de 12 a 13 locações do filme, né? Foram bastante locação pra um curta, né? Ou com episódio normal, né? E a gente tem esse processo de visitas desses locais, visitas de cada profissional. Eu conversei com cada profissional pessoalmente, né? Ou online, assim, do jeito que a gente tá falando, mas pessoalmente, por causa da pandemia, na época da pandemia. Então, esse processo é mais custoso, tanto de tempo quanto de frustrações, né? Você acaba tendo, às vezes, que fechar um contrato pra pessoa, às vezes outra pessoa não pode por causa de data. E aí você tem que remanejar a estrutura que você tá planejando, né? O roteiro é difícil também, é complicado, principalmente de gênero. Você tem que conhecer, pelo menos, um pouco do gênero pra saber colocar os elementos dentro da obra. Mas é mais gostoso, eu acho mais prazeroso o desenvolvimento. E é menos cansativo, talvez, nesse sentido. Mas ele é tão complexo quanto. Mas questão de cansaço e complexidade, produção é com certeza maior. E de onde que veio a ideia? De onde você tirou a ideia pra produzir um roteiro como esse, essa história? Então, eu coleciono algumas, assim, eu faço alguns roteiros, algumas ideias premissas e vou guardando, né? Então, algumas vão ficando mastigadas. E chegou o momento desse edital que eu achei que esse seria uma boa história já pra apontar. Eu já teria mastigado o suficiente pra gente colocar em tela. Fico feliz porque ficção científica é um dos gêneros que eu gosto e eu não esperava fazer agora, agora, mas foi uma oportunidade muito boa, né? O edital Aniceto Mati, né? Que é o edital municipal, né? Que ele premia todo ano algumas produções de curta e a gente ficou em primeiro lá na colocação e conseguiu realizar o curta, né? A ideia, basicamente, é uma união de sentimentos do autor, né? No caso meu e com relação à percepção da sociedade, né? Tanto que a gente acaba vivendo quase um cyberpunk hoje em dia. A gente já tem o high-tech low-life, sabe? O alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Essa ideia que foi começada ali no meio do século passado, trazendo pra cá nos 80, 70, 80, 90, chegando hoje, a gente tá muito próximo do que tava sendo previsto, né? Você ter realmente uma alta tecnologia e pessoas usando a alta tecnologia no meio de uma baixa qualidade de vida, de uma pobreza, né? Você tem pessoas usando o celular pra conseguir auxílio. Então, a gente já tem esse conflito contrastante, né? Que era previsto antes, né? Então, é mais ou menos um reflexo, né? Uma forma de pensar a própria sociedade hoje em dia, se a gente já não tá chegando muito próximo disso já. Produziu uma ficção científica numa cidade grande, uma São Paulo, Rio de Janeiro. É mais fácil ou... E eu queria saber, assim, qual que é a dificuldade de produzir isso numa cidade pequena como Maringá? Apesar de um grande público que Maringá ainda tem, perto de outros estados, e na cidade pequena, como é que foi produzir isso num ambiente como o nosso aqui? É, Maringá, eu considero uma cidade de médio porte, né? Ela é como Londrina, as duas cidades têm um médio porte. Ela consegue... Você consegue um número de profissionais, você consegue se locomover na cidade bem. Só que não é um São Paulo e Rio de Janeiro, de fato. Então, a gente sabe que a metrópole é mais cara do cyberpunk, e eu quero brincar um pouco nisso também. Na história, ela tem espaço pra ser gravada no futuro em São Paulo e gravada aqui em Maringá. Então, é possível fazer isso, né? E outras questões de gravações, por exemplo, cenas internas, geralmente em cinema, podem ser gravadas fora do local onde você tá pretendendo. Por exemplo, o Spider-Man foi gravado boas partes das cenas na Geórgia. Então, a história se passa em Nova Iorque, mas as partes internas são na Geórgia. No estado da Geórgia que é mais barato, tem isenção fiscal e tudo mais. Então, é comum já na indústria do cinema esse remanejamento de cidades. Então, trazer pra Maringá produções que possam ser filmadas em São Paulo, Rio e pra cá, Londrina e Maringá, tentando trabalhar custo, também se passa a cidade rodar um pouco mais a produção de cinema, assim como acontece na indústria internacional, né? É uma estratégia interessante, inclusive. E quando a gente fala em profissionais, Maringá e aqui a nossa região, já tem profissionais que prestam todo esse suporte, tanto no áudio, produção, filmagens, os equipamentos também que é necessário pra uma produção como essa, desse tamanho? Sim, esse tipo de produção a gente já consegue realizar, lógico, a gente não tem a diversidade que tem as grandes metrópoles, ou seja, eu posso te dizer que talvez nessa produção a gente tenha reunido talvez a melhor equipe entre Maringá e Londrina, sabe? Os melhores profissionais. A gente trabalhou em torno de 60 no total, mas em 7, uns 40 pessoas mais ou menos, contornatores, né? Então, a gente conseguiu uma equipe profissional de um nível, ou seja, o resultado tá na tela, né? O nível que a gente conseguiu. E eu acredito que a ideia é a tendência de aumentar o número de profissionais. A gente tem falhas de profissionais, que eu digo assim, de ausência de profissionais, né? Ivan Mara, a gente sempre vê produções de ficção científica e grandes filmes em grandes metrópoles, né? Como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. E Maringá e região, está preparada para produções como essa? Então, a gente, esse tipo de produção, de fato, precisa de uma estrutura maior. Provavelmente, essa impressão que você tem é bem real, na verdade, porque São Paulo e Rio já tem um histórico interessante, né? Maringá tá começando, né? Londrina tá um pouco mais avançado e Maringá tá, talvez, nesses últimos 10 anos se desenvolvendo melhor. A gente tem já o start. Eu acho que a gente conseguiu ter o... O resultado tá aí, né? A gente conseguiu fazer uma produção Maringá e Londrina interessante e a gente consegue, pelo menos agora, incentivar o pessoal a desenvolver cursos, a realmente se profissionalizar, né? Os profissionais que faltam no mercado, às vezes de áudio, às vezes de cor ou de questões muito específicas, né? Dentro da produção, podem se inspirar agora entendendo que tem uma produção ou duas produções na cidade que possam dar esse sonho, né? Bom, eu vou começar a me profissionalizar, vou começar a fazer um curso, vou começar a fazer uma pós-graduação pra conseguir chegar a trabalhar com a galera de cinema. Então, existe já algumas produções sendo realizadas, alguns longas, inclusive. Há projetos também nossos... Eu tenho um longo próximo, que é o A Cápsula, que a gente tá prestes a gravar também, né? Já tá com parceria da Ancim e tudo mais. Então, eu acredito que a gente esteja nesse momento... Acho que uma última entrevista que eu dei que eu produzei alguns anos atrás, a gente tava numa crescente, né? Então, eu acho que a gente chegou num ponto aí de virada, talvez. Agora, se não existia um apoio também da sociedade em geral, eu digo aí de faculdades, de SESC, enfim, dos órgãos, pra funcionar, de certa forma, o incentivo do audiovisual, seria uma perda de oportunidade, tá? A oportunidade é o momento, talvez, do pessoal se reunir com os produtores, especificamente. Eu acredito que não sejam com, simplesmente, ideias, mas produtores, pra gente chegar num coeficiente legal aí de produção. Saber quais são as demandas reais da cidade. Sim, profissionais são necessários, mas a gente já tem um start. Eu acho que isso é o melhor exemplo que a gente pode dar produzindo, né? É mostrar o que já é possível. Você falou aí dessa questão de profissionalização, buscar mais sobre cada área. Com base no que você pode ver durante a produção, existe um segmento que Maringá pode apostar que tem que investir um pouco mais, que ainda está bem defasado? Tanto na área de áudio, filmagem, equipamentos também? Então, essas áreas mais técnicas, porque, geralmente, o pessoal se informa em cinema e, bom, em geral, né? A gente quer ser diretor, ou diretor de fotografia, diretor de arte. São funções importantes, são funções que você consegue chegar. Só que, às vezes, você tem funções muito específicas que são tão importantes quanto dentro de uma produção e que fazem falta demais nas produções nacionais. A gente sente, muitas vezes, a crítica do público não é necessariamente com a obra em si, entendeu? Mas, às vezes, é com a falta de alguma coisa que o público não sabe. Às vezes, o público não sabe que falta um áudio um pouquinho melhor, que, às vezes, falta uma cor um pouquinho melhor, às vezes, uma produção de filme com mais opções na cidade. Ou, mesmo em São Paulo e Rio, de ter mais locais para você trabalhar. Ou, às vezes, a exploração de ambientes. A gente fez em Maringá 12 ou 13 locações, a gente explorou interessantes locais. em locais que muitas pessoas vão reconhecer. Os trilhos do trem ali perto da Horácia Raconelo com a Pedro Etaques, a gente foi na Cocamara, a gente gravou no Terminal, enfim, na UEN também, em alguns locais que a gente pode ter acesso na cidade, filmar, que dão boas locações, e que, no final das contas, você consegue contar histórias. Mas isso que você precisa desenvolver na cidade, uma visão de se mostrar, de conhecer a cidade, conhecer os locais urbanos e rurais. Maringá tem uma vantagem porque ela é rural e urbana. 99% da população é urbana, Maringá, então é uma cidade urbana de médio corte e ela tem uma parte rural, então ela consegue trabalhar histórias de ambos os estilos. E a parte de produção muito importante em Maringá é, por exemplo, você consegue se locomover dentro da cidade rapidamente em menos de meia hora. Então você consegue fazer um QGTU de produção e ir para uma locação em menos de meia hora, 45 minutos, e voltar. Isso para a produção é fantástico. A gente conseguiu fazer em seis dias a produção, talvez também por causa disso, dessa facilidade que tem Maringá nessas questões. São os pontos positivos. Os pontos negativos eu digo é a questão realmente de distância. A gente ainda está um pouco distante do eixo Rio-São Paulo. A gente precisa de trazer atores de lá, trazer equipe de lá, material de lá, tem um custo. Então esse custo acaba sendo maior. Outro ponto positivo é que a gente está mais próximo da Argentina. Então trazer pessoas da Argentina, trazer o cinema argentino para cá, está mais próximo. Então é entender os prós e os contras da cidade, é se entender. Talvez um momento do Maringá seja se entender como cidade cinematográfica, como fazer isso. Muito obrigado. Olha só, Ribamar. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre a parte de edição e também do elenco dessa grande produção. Não sai daí que a gente já volta. Olá, pessoal. Estamos de volta e vamos continuar nosso bate-papo e conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores do filme Ressurgidos. Nós estamos aqui com o Ribamar Nascimento. Ribamar, agora falar um pouquinho da produção, a parte de edição, porque a gente já vê aí no trailer que tem um visual sensacional, questão de cores, de edição. E aí, é muito difícil, muito trabalhoso essa parte? Então, edição talvez seja um dos pontos que o pessoal costuma falar que o filme nasce, né? É o forno, é a hora da gestação do filme. É assim, engraçado que ele realmente ficou em torno de oito ou nove meses na gestação, né? Ele realmente demorou a parte de pós-produção, né? A gente teve a produção de trilha sonora original, tá? Então, a gente tem a trilha sonora do Daniel Kmitan, que é o autor da trilha sonora do Marte 1, que é o filme que vai... Então, é um cara de Londrina de alto nível e que contribuiu muito, né? Esse processo de pós-produção, ele veio depois do processo de edição. Eu fiz o edição, a montagem é minha, então, trabalhar essas cenas de uma forma dinâmica, uma forma que consiga representar o roteiro, né? Assim, no caso, como eu fui o montador também, eu tive a facilidade, roteirista, diretor e montador, tive a facilidade de prever mais ou menos o que eu queria na montagem. Então, tinha cenas durante o set que eu sabia que eu ia encaixar por causa da montagem. Então, já havia uma previsão disso. Na verdade, acho que até o Hitchcock ele coloca isso, que o filme se monta na cabeça, né? Você começa a editar ali dirigindo já. Então, essa direção de... Essa montagem de direção talvez tenha facilitado o processo final de edição, porque a gente teve bastante cena... É uma ficção, né? Então, a gente tem bastante corte, né? A gente muda bastante ângulos, um pouco mais diferenciados para criar um pouco esse ar um pouco descolado de um drama comum, né? É um filme científico, né? Os ângulos são diferentes, né? A gente usou alguns ângulos, por exemplo, que fazem as referências a jogos de videogame, por exemplo, Resident Evil, alguns ângulos um pouco mais diagonais, às vezes você tem um FPS de primeira pessoa ou uma terceira pessoa que você tem um acompanhamento de um plano de sequência que dá a entender mais ou menos que você está seguindo o personagem, como se você estivesse jogando mesmo, para fazer referências ao universo Wi-Fi mesmo, que é um universo bem explorado no mundo do game, né? A questão de pós-produção de som, a gente tem também o design de som, né? Que foi realizado também pensando em deixar o filme um pouco mais realista, né? Do ponto de vista de som, né? Ou seja, para quem não sabe, o design de som é o desenho de som, né? É você fazer todos os sons que fisicamente estão acontecendo no filme. E ali você tem uma narrativa. Então, para quem acompanhar o filme, preste atenção, por exemplo, na forma com que os computadores reagem, os sons que os computadores fazem, eles têm um significado dentro da história. É sutil, mas eles foram pensados para isso. Então, por exemplo, a protagonista, ela pergunta alguma coisa para a realidade aumentada para o computador e o computador responde com alguns cliques, alguns sons. E essa resposta cria um diálogo entre eles. É sutil, mas a existência disso é uma parte da edição, uma parte da montagem, do design de som que colabora com a narrativa. Então, tudo acaba sendo em prol da narrativa. Desde a concepção até a montagem. Na hora que a montagem sai da narrativa, ela não é a montagem, é só um amontoado de cenas. E para fazer os famosos efeitos especiais, tiveram muita dificuldade? Vocês usaram e abusaram desse artifício ou já foram mais no tradicional? Como é que foi essa parte de produção? Então, como eu falei de narratividade, essa obra especificamente ela dependia dos efeitos especiais. A gente conseguiu fazer ou realizar os efeitos especiais na maioria deles de uma forma a ter que entregar com os efeitos. Não tinha outra opção de não ter os efeitos. A protagonista usa muito uma realidade aumentada. Então, nesse futuro, o celular não existe mais e a principal forma de você, o pessoal gadget que você usa de comunicação, já é interligado com o meu chip, com a visão. Então, você tem um movimento visual de mão e de rosto que precisava ser traqueado, precisava ser reportado. Então, acaba sendo parte da narrativa. E isso que talvez o especial seja super importante na história, porque você não está lá apenas para ficar bonito ou para criar uma estética, mas para você contar uma história, para você fazer parte da história, ela vira essencial da história. E eu acho que a aceitação por enquanto está sendo bem interessante. A gente tentou fazer uma coisa um pouco mais tradicional, mais simples, porque a gente não tem tanta verba. O ideal é que uma série, por exemplo, a gente consiga abusar um pouco mais dos efeitos especiais. A gente está trabalhando com um personagem que é um astronauta, então a gente vai ter algum local que a gente vai ter que mostrar um pouco do espaço, um pouco mais a fundo mesmo, efeitos de ação, que a gente teve um limite de fazer e a gente quer colocar isso para frente. Então, com certeza, daqui para frente, o efeito ideal vai ser muito mais explorado. Mas aí já dá um gostinho do que pode ser, com certeza. Uma coisa que eu achei bem interessante é que os efeitos não ficaram artificiais, eles ficaram bem realistas, mesmo sendo um futuro, a gente consegue meio que se identificar com o que está acontecendo e não ter aquele ar de ah, ficou algo muito amaduro, ficou muito artificial, parece um desenho feito à mão, não. Trouxeram essa realidade mesmo para o filme, né? Sim, é uma proximidade a gente começar a prever exatamente como vai acontecer, a gente já tem essas experiências tentativas de metaverso, tentativa de realidade aumentada, o Google Earth não funcionou, mas talvez funcione no futuro. A Neurochip, que também já tem empresas querendo colocar, o Elon Musk já está tentando colocar o Neurochip, não está conferindo e vai demorar um pouco para fazer isso aí. mas isso já é uma realidade que a gente já consegue prever e a gente já consegue imaginar mais ou menos como é que vai ser a interação disso, ela precisa ser uma interação mais natural, mais humana, a gente vai meio que projetar o que a gente é nessa realidade aumentada. Então, talvez a gente chegue realmente numa realidade aumentada um pouco mais simples no início, como qualquer tecnologia, por exemplo, celular, enfim, um pouco mais simples para ganhar uma complexidade com o tempo, para chegar a uma complexidade mais ficção científica, mais avançada. Até a data do filme não foi definida por causa da Noite Sem Limitação, a gente está em 2050, 2070, mais ou menos. Então, para conseguir ter uma proximidade com a gente, eu diria que as pessoas mais velhas da história somos nós, os mais novos. Agora, falando no elenco, como é que foi a escolha do elenco, quem é que está participando do elenco, como é que vocês escolheram, fizeram esse levantamento e trouxeram esses atores para participar? Legal. A gente tem um elenco de São Paulo, Rio e de Maringá. O elenco de São Paulo e Rio é o Sérgio Menezes, um ator do Rio de Janeiro, já há mais de 30 anos de carreira, extremamente experiente, topou o projeto de uma maneira espetacular, porque ele realmente gosta de ficção científica e ele participou do processo de criação de personagem, foi muito gostoso trabalhar também. O protagonista também é a Beatriz Giaféria, que é uma atriz de São Paulo, ela também tem uma experiência bastante legal em teatro, em TV, ela encaixou perfeitamente os dois com os personagens e o dublador Hélio Ribeiro, que é o dublador do agente Meet do Matrix, é o dublador do Robert De Niro, então a gente conseguiu contratar ele e ele topou a ideia de participar com a voz dele, porque tem uns personagens que é um ente cibernético, então ele não está dublando, ele está atuando, assim, o dublador é um ator, mas geralmente é difícil ver o dublador assinando simplesmente como ator num filme, sendo convidado para isso. Então a gente fez isso e eu gosto bastante dos dubladores pelas qualidades dele como profissionais de atuação, então ele foi uma escolha muito acertada, eu acredito, porque o público já identificou a presença dele. De Maringá, a gente conseguiu alguns atores que a gente já trabalha há algum tempo e alguns atores que a gente fez um casting, né? A gente tem a Laura Chaves, a gente tem o Pedro Daniel, tem o Alexandre Penha, são atores que já estão no meio aqui, formados em Maringá, trabalham em Maringá, em teatro, em TV, alguns já trabalharam com a gente também, em produções, e que a gente vai agregando um portfólio, né? Produções vão acabando, personagens vão surgindo e a gente vai entendendo que, ah, talvez o personagem seja interessante para aquele ator, faz o teste, faz o casting e chega nos atores corretos. Então a gente conseguiu fazer uma, talvez uma ligação entre São Paulo, Rio e Maringá interessante em questão de atuação, né? E talvez um incentivo para que cursos e faculdades tenham cursos voltados para atuação em tela, né? Formar os atores para cinema, formar os atores para TV, é importante esse tipo de formação. Agora aquela dúvida que aposta na cabeça de muitas pessoas, afinal, quanto custa para fazer uma produção nesse nível? Tanto aí atores, equipamento, no total, e como é que foi esse orçamento? Teve algum setor que precisou de um pouquinho mais de dinheiro para poder finalizar? Sim, né? O orçamento básico do Instituto de Tal e de Seto não é para esse tipo de produção. A gente fez uma... ele é de 60 mil, que foi o valor do edital, e é uma produção menor, mas a gente conseguiu fazer uma força tarefa. A gente fez uma produção com todos aceitaram ganhar um pouco menos, pensando justamente em transformar numa série e conseguir ser bancado futuramente por um streaming, alguma empresa grande o suficiente que tenha esse nível de produção. Basicamente, se for fazer o cálculo, ele está próximo da produção do 3%, que é em torno de 370 mil. Então, é o valor correto hoje para uma produção desse porte. que basicamente eu posso dizer que é pagamento de pessoal. O número de pessoas que você divide o valor é basicamente isso. Levando em consideração que a maioria dos profissionais às vezes tem equipamento e a gente precisa alugar equipamento. Então, é um custo alto nesse sentido. Ainda não é o custo no edital da prefeitura. Então, a gente já pensa que para virar uma série precisa ser de fato uma grande produtora grande de fora, de São Paulo Rio até internacional, para conseguir colocar o projeto em voga. A gente entende que 3%, por exemplo, foi uma série que teve um sucesso interessante, teve uma carreira interessante, foi o primeiro investimento da Netflix nesse valor e a Netflix tem investido continuamente em produções nacionais. Então, há uma chance desse investimento chegar através da Netflix ou do Amazon Prime ou uma Apple TV, por exemplo. Esse é o nosso objetivo. Só que a gente sabe que o público é o que manda. Então, no final das contas, é o público, é o feedback do público que vai de fato com o que a gente tem esse reconhecimento e a segurança de continuar realizando. A capacidade a gente tem. Agora é funcionar e ganhar essa confiança de todos. Essa produção participou do projeto Anicê Tomate e eu queria saber de você. Qual é a importância e como você vê a importância do governo, das prefeituras, de incentivarem essas produções no meio do audiovisual? Com certeza, é fundamental e eu diria não apenas a nível Brasil, como a nível mundial. Como eu dei o exemplo do Spider-Man, do último, nos Estados Unidos tem estados que fazem isenções fiscais. Então, a Georgia tem já o histórico dessas isenções fiscais e várias produções acabam sendo gravadas uma boa parte nesse estado porque eles conseguem uma isenção fiscal municipal. O que acontece é que os profissionais da área acabam participando do projeto, impostos, não vão para outros estados e vão para os estados onde estão sendo produzidos. Então, é comum esse tipo de incentivo público em algo privado e essa união de público-privado porque não existe dentro do cinema de produção essa rixa de público-privado. A gente está trabalhando com sociedade com profissionais, então ela funciona muito bem dentro do cinema. O Coreia do Sul, por exemplo, teve um investimento de 10, 12 anos em investimento público para conseguir chegar onde chegou. Chegou, hoje tem Oscar, tem drama, o Dorama funcionando para caramba, tem K-pop. A indústria cultural coreana, ela é resultado de um investimento contínuo do Estado com a iniciativa privada. Então, por exemplo, o edital no Instituto Marketing tem uma dificuldade, ele não permite que você junte outro edital ou você faça um merchandising ou uma parceria privada com outra empresa que é comum no mundo do cinema, que é comum você fazer esse tipo de parceria para poder bancar a viagem de um ator, bancar ali o transporte de alguém. Então, esse tipo de mudança no edital, eu acredito que seja um ponto próximo necessário. Eu já conversei com o secretário, o pessoal já conversou com o secretário a necessidade de um edital setorial. Já é uma demanda do setor há bastante tempo já, um edital exclusivo para o audiovisual. E aí, seguindo as regras da Ancine, tendo fiscalização de acordo com a Ancine e mantendo isso como padrão de produção. Então, para conseguir um padrão de qualidade, para não ter uma flutuação de produção, para não ser uma produção que surge agora de um nível interessante e depois outra que não seja tão interessante de nível. Aí você fica questionando o que está acontecendo. o que está acontecendo é que ainda não tem ainda uma forma estabelecida. Então, eu acredito que o edital setorial seja o próximo passo que eu acredito que o próprio Conselho de Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura precisam investir para que aconteça. Com certeza, vai ser o resultado de novos projetos com o edital setorial. Ivan Mara, nós estamos quase chegando ao final, mas antes eu queria saber de você. E qual que é o futuro agora dessa produção? Vai participar de festivais? Vai virar aí uma segunda parte? Vai virar série definitiva? O que vocês têm em mente a partir de agora? Então, o objetivo principal é virar uma série. Então, a ideia é justamente colher esse feedback do público para conseguir fazer uma negociação de uma série. Por enquanto, nesse ano, a gente vai estar trabalhando basicamente em festivais, concorrendo em festivais de gênero também, principalmente, que a gente tem bastante chance de ganhar eles, de ser solucionados e talvez ganhar. E aí, conseguir também esse tipo de divulgação pela internet. Tem alguns canais da internet voltados para ficção científica que talvez se interessem em postar esse material. E aí, conseguir pelo menos uma visualização mundial. E o feedback mundial, ter esse feedback em festivais e de público mundialmente ou nacionalmente já é um ponto importante da carreira desse material. Tanto para os profissionais como o portfólio, como para a série mesmo para que continue. se acontecer como série, eu acredito que o ano que vem ou o próximo ano fechando como série, a gente consiga realmente empregar bastante gente e fechar um ano de produção, por exemplo, numa série. E aí, tem um resultado bem interessante para a cidade. Com certeza, a cidade vai ser lembrada e reconhecida e, enfim, envolvida com um projeto desse porte. Iba Amar, muito obrigado pela participação. E já fica aqui o convite para você vir e participar mais vezes, para a gente falar mais sobre esse universo do audiovisual, que é vasto, né? Claro, muito incrível. Inclusive, eu posso fazer o convite da próxima, da Lula das Produções, das próximas exibições? Sim, claro. A gente tem algumas exibições gratuitas, a gente tem algumas exibições gratuitas que vão ser feitas antes desse momento de festivais. Siga a página nossa, Instagram, no Instagram, ressurgido underline, ressurgido underline, para a gente postar todas as informações, produções, onde vão ser as estreias, a gente pretende colocar também em voga em algumas outras cidades da região também, cidades menores também, nas casas de culturas, para que a gente tenha esse feedback de público, que a gente realmente encontre o público-alvo para qual a gente quis produzir, a gente não quis produzir um material para colocar na gaveta, a gente tem que realmente mostrar para o pessoal e fazer o pessoal curtir isso. Show, muito obrigado. E olha só, pessoal, nós vamos falando por aqui semana que vem, estamos de volta com mais novidades no mundo dos cinemas, da música e do game. Até lá.